Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esclareceu as novas regras da Receita Federal relacionadas ao trabalhador intermitente. Acompanhe. A lei especifica de forma muito clara como se dará essa contribuição. Nunca será menor do que o valor equivalente a um salário mínimo. Quando o somatório das horas prestadas pelo trabalhador, e se porventura esse número de horas for menor daquele valor que possivelmente venha estar equivalente à contribuição do salário mínimo, então o trabalhador deverá complementar. Agora você veja bem, hoje nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores da informalidade, que de fato já prestam essa modalidade de serviço, tendo mais do que um tomador. O somatório das horas trabalhadas com relação à quantidade de contratos intermitentes que este trabalhador terá, certamente será mais vantajoso para o trabalhador, porque o trabalhador estará na formalidade e terá a garantia de acesso aos demais benefícios trabalhistas, como adicional de férias, o equivalente ao recebimento do décimo terceiro. São garantias que hoje esse trabalhador que está na informalidade não está percebendo.